Aqui vamos começar com salame, vamos forrar todinha a panela com salame, é um prato bem fácil, bem rápido, bem gostoso, um lanchinho bem saboroso. Agora mussarela, vamos colocar bastante, como se fosse uma pizza, a quantidade necessária, a quantidade que vocês quiserem também, gosto com bastante mussarela. Agora parmesão, é a gosto também, eu gosto com bastante. Isso daqui é uma panceta de porco, que sobrou no final de semana, temperada, eu cortei bem pequenininho e vou utilizar. Vocês podem utilizar aquele frango assado de domingo. Colocar. Agora é só ligar o fogo e deixar. Agora é só pegar uma folhinha de wrap. Agora é só colocar um prato. Virar. Pouquinho de ketchup. Dobrar. Molhinho agridoce. E infecção. Mas deixa eu ficar rodinha. Seide. Oxente. Pelin. Tire. Rodinha casada. Obrigado.